A Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Boa noite. É muito bom estar aqui com você. Será que a gente pode parar por um momento aqui? Isso aqui não foi lindo? Eu só criei quando eu vi a beleza e a lembrança que é verdade. Jesus ressuscitou, existe esperança. É mais do que só um show bonito. É esperança para cada um de nós. É bom estar de volta aqui com vocês. Minha família manda olá para você. Minha esposa está mandando um oi para você. Uma foto da minha esposa. E aí eu tenho quatro filhos. Eles estão chegando. Sim. E aí eu tenho doze netos. Eu tenho doze netos. Uma família bem grande. Uma família bem grande. Muito bem-vindo. É uma bênção, sim. E essa noite eu tenho uma mensagem especial do Senhor para cada um de nós. Vamos falar sobre alegria. Que você pode escolher a alegria. Você não precisa esperar ela chegar. E na economia de Deus, Às vezes, A menor distância entre dois pontos, É uma linha em zig-zag. Você entendeu o que eu disse aqui? O jeito que Deus trabalha. Ele tem você aqui. Ele vai te levar aqui. Mas a jornada é uma linha em zig-zag. Por exemplo, Você lembra da história de José? Deus dá um sonho para ele. Isso é o que vai acontecer. Você vai governar um dia. Mas os irmãos dele venderam ele como escravo. A esposa de Potifar mente. Aqueles da prisão esquecem dele. 13 anos. Zig-zag. Até que Deus cumpriu Sua promessa. Ou pense em Davi. Ele foi ungido. Você será o rei. Você é o homem de Deus. Depois de 10, 12 anos. Escondendo em cavernas. Dodging spears. Há pessoas rebelarem contra ele. Então, o que eu quero que você saiba. É que quando você passa por situações muito difíceis. Não quer dizer que Deus te abandonou. Ele tem grandes propósitos. E durante alguns dos zigs e zags. Ele faz coisas em nós. Ele faz coisas através de nós. E ele ajuda outras pessoas. Um dos meus personagens favoritos na Bíblia. É o apóstolo Paulo. Ele teve uma vida cheia de zigue-zague. E ainda, ele aprendeu a escolher alegria. Ele está preso. E ele escreve um livro de Filipenses. E está cheio de alegria do coração dele. E esse livro é muito particular para mim. Em os últimos cinco anos. Eu tive duas cirurgias na coluna muito sérias. Eu tenho uma barra de titânio na minha coluna. A couple of years later, it didn't work very well. Então, eles tiveram que mudar coisas em cima e embaixo da barra. Unbelievable pain. Uma dor inexplicável. Uma dor inexplicável. Uma dor inexplicável. Uma dor inexplicável. Uma reabilitação muito longa. E aí veio a pandemia. E um dia. Aquela mulher bonita ali, a minha esposa. Ela é muito gentil. E ela olhou para mim. E falou, Chip. Você está virando uma pessoa muito negativa. Oh, em público, você parece que está tudo bem. Mas eu escuto você reclamar. Whining. Moaning. Pensando negativamente sobre as coisas. Você está começando a ser mais crítico. Chip, você perdeu a alegria. Doeu. Doeu porque era verdade. E as eu comecei a perguntar ao Senhor, como que eu consigo minha alegria? Porque era difícil. Foi muito difícil. Foi doloroso. E então eu fui para o livro de Filipenses. E eu quero partilhar com você uma mensagem para todos nós aqui. Podemos escolher a alegria. Mas antes de chegarmos lá. Quero que você se recoste aí. Daqui a pouco eu quero que você pegue a sua caneta e celular para fazer anotações. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é o maior desafio que você está enfrentando agora? A maior adversidade. A maior dificuldade. Talvez seja um problema no trabalho. Talvez seja a sua saúde. Talvez seja um problema financeiro. Talvez seja um vício. Talvez seu casamento não está muito bom. Talvez seu casamento não está muito bom. Talvez você está solteiro e quer casar e não sabe onde está a pessoa. Mas eu quero que você pense. Não só concorda comigo. Se tivesse uma coisa que você pudesse falar para Deus e Ele mudaria completamente. O que seria essa coisa? Você está pensando aí? Vocês aí em cima já lembraram aí o que é? Ok, eu vou pedir que você abra sua Bíblia para o Filipe 1. Tá, Jói. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses 1. E Gabriel vai ler os primeiros 11 versículos. E eu vou ler com vocês aqui Filipenses 1, do 1 ao versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Com os bispos e diáconos. Graças e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 7. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês. Uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer na prisão, quer defendendo o Evangelho. Quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês. Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para discernirem o que é melhor. Afim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deixa eu te dar um pouco de contexto. Ele está preso. Ele está recebendo um pouco de dinheiro da igreja em Filipo. Ele começou aquela igreja lá com poucas pessoas. E aí ele foi preso. E aí ele foi preso. E aí ele teve um terremoto. E aí veio o supervisor. E aí a igreja foi nascido. Agora pensa no propósito dele de vida. Deus disse, eu quero te usar para alcançar os gentios. E agora ele está preso. E na prisão, a cada seis horas, a troca de guarda e ele é preso a outra pessoa. E essa carta ele está escrevendo em agradecimento. Porque naqueles dias na prisão, eles não te davam comida. Se você não tivesse amigos para comprar comida, você ia morrer de fome. Então a carta de Filipenses é uma carta de agradecimento. E aqui está uma pessoa presa. Que está cheia de alegria. E eu me perguntei, como que isso é possível? E o que eu aprendi desse versículo É que se fizermos as perguntas certas Vamos observar a vida de uma maneira diferente. Então vem uma fórmula espiritual para mim a partir desse livro. C, circunstância Plus P, perspectiva Igual e a sua experiência A sua circunstância mais a sua perspectiva é a sua experiência. Temos pouco controle sobre nossas circunstâncias. Seja chuva ou sol, eu não controlo isso. A economia melhora, a economia piora. A friend gets cancer Um amigo pega câncer No controle A drunk driver hits someone we love Um motorista vocalizado bate em alguém que amamos Tantas circunstâncias na qual nós temos um controle. Mas a nossa perspectiva É como nós enxergamos o problema. E nesse livro, aposto no Paulo Na verdade, hoje à noite Vou te mostrar como desenvolver uma perspectiva Onde você pode escolher alegria independente do que está acontecendo. Mesmo esse assunto que eu pedi para você pensar agora, mais cedo God's journey is often a zig-zag line A jornada de Deus muitas vezes é uma linha zig-zag His ultimate purposes O propósito dele Are often achieved by circumstances Muitas vezes é alcançado através de circunstâncias That don't make any sense Que não fazem sentido Você acha que a vida de José fez sentido para ele? Você acha que quando David estava em uma caverna Ele pensou que fazia sentido Ele está lá Quando você é traído por um amigo Que disse que era cristão Quando seu amigo te abandona Quando depois de anos amando seus filhos Seus filhos traem você Existem feridas na vida O que você faz quando a vida não faz sentido? E você quer perguntar a Deus O que está acontecendo? Aqui é uma pergunta que vai te ajudar a ter perspectiva Enquanto eu li aqui os primeiros 11 versículos Deixa eu te perguntar Onde está o foco do apóstolo Paulo? Ele está preso Ele diz Eu agradeço ao meu Deus Eu agradeço a Deus por você Eu estou orando por você Eu penso em nossa parceria O que fizemos juntos Ele tem um foco para cima Um foco de gratidão E depois o foco dele está para fora Ele ora pelas pessoas Eu espero que seu amor aumente Em conhecimento de Cristo Para você ver as coisas que são excelentes Para você ver as coisas que são excelentes Para você ver as coisas que são excelentes Para tomar decisões boas Ter bons relacionamentos Viver tudo aquilo que Deus tem para você Quando as circunstâncias vêm E você se sente terrível Horrível Você precisa fazer a pergunta Onde está o meu foco? Será que está para cima? Senhor, eu não entendo Senhor, eu não gosto Mas eu sei que o Senhor me ama Eu sei que o Senhor está no controle Mas isso é muito, muito difícil Mas eu quero te agradecer pelo que eu tenho Em vez de chorar pelo que eu não tenho Se o seu foco estiver para cima e para fora Isso é muito difícil na minha vida agora Mas tem gente que precisa de mais do que eu Você ora por eles Você chama eles Você pergunta como eles estão Você os ajuda Quando o seu foco está para cima e para fora Algo acontece em você Quando minha esposa estava falando para mim Que eu perdi a minha alegria Ela disse algo muito duro, mas verdadeiro Ela disse, Chip, pouquinho a pouquinho Depois da cirurgia E toda a pandemia Sabe qual é o seu foco? E eu não queria ouvir a resposta Ela falou, seu foco é você mesmo Nós temos muita coisa O Senhor nos abençoou O Senhor nos abençoou muito Filhos maravilhosos Netos maravilhosos Deus está usando a nossa vida Mas você está pensando só em você E quando você pensa só em você Tem pouquinha alegria Só um pouquinho Eu não estou dizendo isso de forma áspera Olha, eu acho que às vezes nós achamos que Deus vai trazer alegria mudando as circunstâncias Isso é felicidade Quando você muda acontecimentos, você pode ser feliz no momento E é algo maravilhoso Mas a alegria permanece Nós podemos escolher ter alegria o tempo todo E começa com a seguinte pergunta Onde está o meu foco? Na minha dificuldade Na minha dor Nas minhas lutas E se você escolher Olhar para cima Olhar para fora Suas emoções vão mudar Então eu tive que passar por um treinamento para mudar minha mente Comecei a dar várias caminhadas Orando e agradecendo a Deus Eu canto muito mal Então eu fui para um lugar onde não tinha ninguém E eu cantei para o Senhor e agradeci a Ele E eu adorei a Ele E tinha algumas pessoas ali que estavam passando por muita dificuldade Alguns pastores amigos próximos pelo mundo todo E eu escolhi falar com eles e ajudá-los Adivinha o que aconteceu Minha alegria voltou Aqui é o que eu quero que você pense esta semana C Plus P C mais P Equals E Igual a E Você não controla a circunstância 100% de controle da perspectiva Mas melhora Mas melhora Existe uma segunda pergunta Em versos 12-18 No versículo 18 A segunda pergunta que é feita É qual o meu propósito E aqui o apóstolo Paulo vai ensinar algo Incrível Abra comigo em versículo 12 Primeira Filipenses A partir do versículo 12 A tese dele está no versículo 12 Ele diz O que eu quero que saibam, irmãos Que aquilo que me aconteceu Terá realidade construído para o progresso do Evangelho Você está ouvindo o que ele está falando? O foco dele não está só para cima e para fora Agora ele diz Agora ele diz As circunstâncias Agora o que são? Quais são? Eu estou preso 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 aos guardas É provavelmente muito úmido e frio Super desconfortável Mas ele diz A circunstância Que é muito difícil Que é muito difícil Fez coisas incríveis Essa palavra de fez grande progresso Essa palavra de fez grande progresso É um termo militar Quando um exército estivesse atacando uma cidade A cidade colocava barreiras E eles construíram coisas para fazer isso difícil para chegar na cidade E construíram obstáculos para proteger Deus está removendo obstáculos E o evangelho está avançando Você sabe qual é o evangelho? A palavra grega para o evangelho é o angélion Não é uma palavra legal? Tente com mim O Angélion Agora realmente dê para mim O Angélion Você sabe o que isso significa? É um anúncio Às vezes a gente pensa que o evangelho É um anúncio É um anúncio Às vezes a gente pensa que tem que convencer alguém do evangelho Você precisa acreditar no evangelho Mas não é isso Essa palavra não é só bíblica Se você era um rei E você tinha uma vitória Você ia fazer um anúncio Então você ia fazer alguém da corte Com aqueles trompetes bem grandes É muito bom E você ia fazer um anúncio Nosso rei venceu O evangelho é um anúncio De boas novas É isso que quer dizer Boa Boa Feliz E adivinha só Essa boa nova é o poder de Deus para nos salvar do pecado Então o que é o evangelho? É que Deus enviou Jesus Deus Filho Para viver uma vida perfeita Para revelar o que Deus é E depois ir para a cruz Para tomar o nosso lugar Para pagar o nosso pecado De uma vez por todas Para quem quer que creia É um dom gratuito E todos os nossos pecados E todos os pecados E o pecado de todo o mundo Foram derramados sobre Ele E o perdão passou a ficar disponível E três dias depois Ele ressuscitou Para provar que é verdade Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo Ele tem um foco para cima Mas debaixo de tudo isso Ele está fazendo uma pergunta muito importante Qual é o meu propósito? Se o propósito fosse só sair da prisão Fazer o que ele quer fazer Fazer a vida dele confortável e feliz Ele não teria alegria Mas ele sabia o propósito de Deus Foi que levar o evangelho a todo mundo E então ele olhou para a sua circunstância Através da lente Do propósito de Deus E ele deu um passo para trás E teve alegria Mas isso não é tudo O apóstolo Paulo diz Quando você fizer a pergunta O apóstolo Paulo diz O apóstolo Paulo diz Quando você fizer a pergunta Sob o propósito dele O evangelho avança Isso é incrível Mas o segundo ponto É que a igreja se fortalece A maioria dos irmãos Por causa da minha prisão Tornou-se confiante No Senhor e anuncia a palavra E anuncia a palavra com ousadia e destemor Most of the early church Were slaves A maioria da igreja Antiga Eram escravos About 80% Now some of them Had very good lives But they were not free Alguns deles tinham vidas boas Mas não eram totalmente livres Mas a guarda pretoriana Era um grupo elite De soldados de elite Tinha mais ou menos 10 a 12 mil deles E o único trabalho deles Era proteger o imperador Porque a maioria das vezes Quando o imperador morria Era por assassinato De alguém próximo a eles Então pense 10 ou 12 mil Navy SEALs Ou Green Berets Special Ops Imagina 10 ou 12 mil Soldados de operações especiais Eles tinham um padrão elite Todo mundo admirava eles Eles se tornaram Uma classe de elite Junto com famosos A cada seis horas Um deles vinha E ficava preso Ao apóstolo Paulo Do que você acha Que eles conversavam? Can you imagine Being chained Ao apóstolo Paulo Por seis horas? Jesus Jesus More Jesus Mais Jesus Well let's then Talk about Jesus Let me tell you What he's done Let me tell you How much he loves you Quanto ele te ama What's he say Little by little More and more Pretorian guards Were coming to know Jesus Pouco a pouco Mais soldados Passaram a conhecer Jesus That's how the gospel Was going forward Foi assim que o evangelho Avançou Agora eles têm influência They have influence In the upper crust As well as down In the lower crust Influência Tanto na classe de cima Quanto na de baixo Então Paulo está dizendo Look This is difficult for me Então Paulo está dizendo Isso é difícil Para mim Mas ele tem alegria Porque o evangelho Está avançando Mesmo que a situação dele seja muito difícil Mas o evangelho Está avançando Mesmo que a situação dele seja difícil Eu me lembro De uma experiência Muito pequena Se comparada a dele Eu estava jogando Basquete And a guy was Filling the lane Filling the lane Yeah I was I don't know how to It's a basketball turn No, no A guy was running Down the line That I'm going to Pass the ball to So Ah caramba And so I'm ready to Pass off the Dribble like this But then I see Another guy is Going to get my Pass So I lean All the way over And really Torque it And my knee Blows up ACL MCL Everything gone So I had surgery And then I went To physical therapy And the lady Who was my Physical therapist Had a father Who was an atheist So she was Very mad at Christians And when you're Recovering They have to Bend your knee And it hurts a lot And I think She really enjoyed it And so I tried To have this Kind of good attitude Little by little By little And finally She said My father told me Christians were like this But you're not like that I'd like to know more I said I'm not sure You want to know more I really want to know more It's a very long And wonderful story She came to know Jesus She had a very hard life She had a little girl And I'll never forget The first Sunday They came to church later And they sat right there And then she got connected To some women In our church And I watched Your life bloom It was so beautiful And I thought to myself Was it worth it Was it worth it To have your knee Completely blown out To go through all the rehab Maybe not do what you used to be able to do For one person Who's eternity Has changed forever A little girl That has a completely different mom And a woman who started to change All the family relationships Absolutely You see You start looking Through the lens Of what's my purpose What does God want to do Through this adversity How does he want to use me Ask yourself Pergunte-se a si mesmo agora You know that situation That is in your mind The hardest thing The most difficult thing How might God want to use that To cause the gospel To go forward Asking that question Will change your focus But it's even bigger Paul's hard circumstances Caused the gospel To go forth But also Caused the church To grow strong He says And most of the brethren Trusting in the Lord Because of my imprisonment Have far more courage To speak the word of God Without fear Literally The phrase In the Greek New Testament Is They dare now To speak About their faith So Paul Is starting To look at his life Very differently He could be saying You called me To reach the Gentiles And I started Going around the world And you stuck me In prison I can't go anywhere I can't accomplish anything He didn't know That these letters Would be our New Testament But instead He had an upward focus He had an outward focus And he asked A purpose And his purpose Is God What is your purpose In this? And he looked around And this is this Huge city of Rome He's writing from And he says Because of my imprisonment People who've been afraid To stand up for Jesus They're standing up now They're being bold God's working Because of me Being here Is it possible That rather than God Being angry with you Or being unkind That some of the biggest Difficulty you have right now Is actually him Entrusting to you A difficult and painful Situation So that your attitude And how you respond And the joy that you choose to have And the joy that you choose to have Causes people to say How can you do that? And you share the gospel And you share the gospel Or other Christians Who are timid And feel like they're not very strong And they see you And they watch how you handle What's going on And they say I can do this now too Faith is more caught than taught Have you ever thought of this? You are the greatest Christian Some people will ever meet That's both wonderful and scary You're his ambassadors When you go to the market When you drive your car When you go to work And people are watching you And it doesn't take them long Oh, you're one of those people You go to the city church We've heard about that Lots of cars Lots of people Talk about Jesus I don't believe in any of that stuff But I'm watching you I'm watching you Question Where's your focus? Up Out Or in Ask yourself that all week Second question What's your purpose? Your agenda God's agenda My circumstances Have turned out For the greater progress Of the gospel And now the church Is being strengthened And growing And finally When we go through Difficult times Part of God's agenda Part of God's agenda Is to do something In us This man grows deep Sometime we think Of these apostles As superstars It's not true All the same fears All the same struggles All the same battles With loneliness With lust With fear With doubt Imagine being the apostle Paul In the dark Late at night Thinking of his experiences With Jesus And honestly saying Just makes no sense Where are you? Haven't you done that? I have And you know What he wants to say? Chip Where's your focus? Chip What's your purpose? Now notice What happens In the apostle Paul God does a deep work In him Through his hard circumstance He says Some to be sure Are preaching Christ Even from envy and strife But some from good will The latter do it Out of love Knowing that I'm appointed For the defense of the gospel The former proclaim Christ Out of selfish ambition Rather than pure motives Egoísta E sem sinceridade Thinking to cause me Distress in my imprisonment Pensando que podem aumentar A minha aflição na prisão Let me stop there Eu vou pausar aqui This happens in churches You know Isso acontece na igreja Sabe Back then and now Lá antigamente E hoje em dia It's very unfortunate É muito triste Not every church Has a kingdom mindset Like city church Nem toda igreja Tem a mentalidade do reino Como aqui So now Paul's in prison Agora Paul's in prison Some other preachers Are going You know why he's in prison God speaks us Doesn't speak through him anymore We're the real deal You need to listen to us You need to come to our group That's hard How many here have ever been betrayed I don't know that there's anything more painful Whether it's in family Seja na sua família Or ministry Ou no ministério Ou no trabalho Ou no trabalho He's betrayed Ele foi traído And what's his response I know my response Anger Get him back His response What then Only in every way Whether in pretence Or in truth Christ is proclaimed And get the last line In this I rejoice Here's a man Filled with joy Here's a man Cheio de alegria Who's in prison You can be filled with joy In your prison But you will have to have A perspective Like the apostle Paul's Do you know why He could do this? Let me give you a picture I want you to imagine A string Or a wire Have you got it? Can you see it? It goes right out that wall For ever and ever and ever And it goes out that wall For ever and ever and ever It's right here Eye high That represents all of eternity Then I want you to picture me Putting just a little piece of paper About one inch And this big Agora você imagina um quadradinho De papel De um centímetro And I stick it on the string E eu coloco ali na linha That one inch Esse centímetro Representa all of time Representa o tempo todo The beginning of time To the end of time O começo e o fim dos tempos And then there's a Tiny, tiny dot E aí tem um pontinho pequenininho That is your life Que é a sua vida And it's so small E é tão pequeno We need a powerful microscope To even see that dot On that tiny paper Que precisa de um microscópio poderoso Para ver esse pontinho Esse papel You know how the apostle Paul Looked at life Sabe como Paulo Olha a vida He stepped back Ele dá um passo para trás He looks at the line Of eternity Olha para a linha Da eternidade He looks all of time Olha o tempo ali He sees how short E vê quão curto é E diz qual é o meu propósito Será que é por esse pontinho Me Eu Mine Meu Minha comfort Minha agenda Minha vida Minha happiness Minha felicidade Or God Ou será que é tudo relacionado a Deus With the promise Com a promessa And the reward E a recompensa Forever And ever And ever E sempre Because that's His perspective Porque essa é a perspectiva dele He can honestly say Ele pode honestamente falar Does it hurt That they're saying these things Será que dói Que estão falando essas coisas But do you see what God has done He's worked in Paul's heart He's dealt with the ego issues What do people think of me How successful am I What have I accomplished Who's getting the credit And he comes to the point If God's purposes are getting fulfilled That's a win If I'm a part of God's purposes Being fulfilled If it means prison If it means difficulty If it means pain And even though people May mean it for evil God is going to use it for good Let me give you Three Very Specific ways For you And me To live this out This week And in the days ahead I'm going to bring this down So that this week You can address That very thing You have inside your head That is so hard God Has a very unique Calling and purpose For all of your lives There's something unique That you can do That no one else In the world can do But there are three things That God wants Every Christian For all of us to do The first one is this I'm an ambassador Or a messenger For the gospel 2 Corinthians 5 says That trumpet has blown There's a gospel And every day In every way You're his ambassador And I'm his ambassador So here's the question How could God use Your difficulty now For other people To meet Jesus The second thing We know Is for all Christians That I'm called To encourage God's people And to help them Grow to full maturity Is to build up The found So let me ask you With what you're Struggling with How might God Use that to build Others up When they see you Or possibly In my experience When I stop whining And I stop Thinking about myself And I started looking up I started looking out One of the things I did Is I called a friend We got on Zoom He's in Egypt He's in charge Of all the pastors In Egypt And I said How are you doing? And what he didn't know The only reason I set up the call Is I wanted to find Someone Who was hurting More than me To get the focus Off myself And then I heard How terrible it was During the pandemic The churches are closed The markets are closed People are dying He said We're barely surviving And I just In passing said I'm working on A little series Called The Art of Survival He said Send it to me I said No I'm just Thinking about it He said Well get it done Now let me show you What happened I was struggling And I was down I went and prayed And sang out loud I called him And as I looked Into his eyes Over that screen And I heard About all these Hurting pastors And I realized I gotta do something That was a Thursday By Monday I had a film crew With two people All weekend I studied And developed Three messages Within a week I shared them With all the pastors Then we did An hour and a half Q&A With all the pastors In Egypt And God used that To begin to help them And there was another man On the call with us And he said I think this is more Than just for Egypt Fast forward That little series Both on video And in a tiny little book Is in 26 languages now And he helped pastors All around the world God can use Your hardest times To bring Great glory To himself Get your focus Off yourself Get your focus On people That are hurting And be joyful Rejoice You're going to heaven If you trust in Jesus His word is true You have people That love you You have a great church You have great opportunities You have so much To be thankful for Outward focus Outward focus And then ask the question Here's the situation What's my purpose? Is it God's purpose? Or my purpose? And the final thing Is we know That God wants To change us To make us all More like Jesus That's the third calling We all have I'm a servant Of the living God I'm called To become like My master What might God Want to do Through this hard thing That you're going through To allow him To deal with something In your life That he wants to Because he knew That he called Joseph And he knew He'd be a ruler He wasn't being mean When he got sold Into slavery God wasn't being mean When he allowed them To lie about the rape God wasn't being mean When he ended up In prison And was forgotten And was forgotten When he became The ruler Thirteen years later God developed A man's character Who trusted him When God's going to Do a big thing Through a person He almost always Has to do A deep thing first What if your biggest challenge Is a gift from God To make you more The woman More the man Who would become Like Jesus But it boils down To one thing How do you respond Everybody has problems Everyone has struggles Everyone has wounds It's a fallen world And many Christians Will just keep Trying to be happy And live their life And ask Jesus For a little help And then there's Those Christians That have joy And they have An upward and outward Focus And they want to know God's purpose And they align With God's purpose And I have to tell you When I was finished With those little videos And we started Helping pastors All around the world God gave me joy I got to help people I never dreamed I could help And I got my focus Off myself The Lord has brought Some here tonight That will meet Jesus For the first time He so loves you I'm going to pray And then one of the pastors Will come and introduce Those of you Who have not yet Become a follower of Jesus He'll introduce him to you So you can trust him tonight He'll introduce him to you So you can trust him tonight Almighty and ever-living God You are so kind You never waste anything Your heart hurts For the pain And the difficulty That we go through Lord you are so compassionate Would you give us the grace To focus upward To focus on others Lord to embrace your purposes Would you grant us the grace To go deep with you To trust you In the midst of the challenge To trust you In the midst of the challenge To change us To change us To build up Brothers and sisters To transform us And to transform us And to edify us And see many, many people Here in Sao Palo area Come to know Jesus And see many, many people Here in Sao Palo Conhecerem a ti We know this is your will We know this is your will And so we thank you In advance For what you will do So we thank you in advance For what you will do Amen Amen Now, at the end of what you Acabou of receiving This palavra of faith Qual is your answer? A palavra mais poderosa É arrependimento When we repent When we repent And we cremos A palavra de Deus Entra Em nossa mente Em nosso coração E nos transforma Algumas pessoas Ouvem E não dão Nenhuma resposta Mas eu acredito Que hoje O Espírito Santo Tocou Você de forma especial Qual é a sua resposta? Hoje Você quer receber Jesus Como seu Salvador E Senhor pessoal? Pode levantar a mão Aonde você está Deus abençoe a sua vida Que Jesus Cristo Agora Seja seu Salvador E Senhor Será que você Que está afastado Também Não é hora de você Se arrepender E receber Esta benção De voltar para Jesus E para a igreja Se esta é a sua decisão Também Deus abençoe a sua vida E você Que se batizou Talvez beber Isto não foi pecado Mas não foi uma decisão Que trouxe mudança Para a sua vida Porque o infante Porque o infante Não tem vontade própria E ele não tem Do que se arrepender Mas Agora você Ouviu esta palavra E você quer De fato Ser batizado Porque agora Você entendeu Então A sua mãe O seu pai Um padrinho Pode ter levado Você Para ser batizado Pequeno Mas Jesus Não foi levado Por Maria e José O batismo Bíblico Ele não é só Por imersão Mas ele é também Precedido De uma decisão De arrependimento Você quer Agora que entende Que é um pecador Também ser batizado Amém Deus abençoe E por favor Entre em contato Conosco Aproxima o seu smartphone Do QR Code Que aparece na tua tela Se você aceitou Jesus Se você quer Se reconciliar na fé E voltar para a igreja Se você quer Ser batizado Neste exato momento Preencha essa ficha online E mande os seus dados Para nós Nós não vamos Compartilhar Com ninguém A sua decisão Mas vamos entrar Em contato com você Então Seja muito bem-vindo E que Deus te abençoe Estamos felizes Estamos em festa Pela sua decisão Hoje Que Deus te abençoe E vamos juntos Viver Um dia de cada vez A nossa fé Em Jesus Seja muito bem-vindo A família Igreja da cidade A sua família Para você Pertencer Deus te abençoe Muito obrigado O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe